Música Dois foragidos da justiça foram capturados recentemente contra os mesmos mandados de prisão em aberto. Um foi pego pela polícia judiciária civil e o outro foi pego pela polícia rodoviária federal. Eles teriam trocado tiros com o GEFRON, Grupamento Especial de Fronteira, em uma ação ocorrida ali na zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade. Os policiais, fazendo o trabalho de praxe no combate à criminalidade, suspeitaram de um veículo. Os ocupantes desceram, correram para uma região de mata e começaram a atirar. Felizmente, nem um policial foi atingido. Eles tomaram rumo ignorado e depois, levantando informações, descobriu-se quem era esta dupla. E esses dois indivíduos já estão à disposição da justiça. Gravou um vídeo e enviou para a imprensa falando deste caso o delegado doutor João Paulo Berté. A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, em uma ação coordenada pela Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade, em parceria com a DEFRON, resultou, no dia de ontem, na prisão de um indivíduo e no cumprimento de dois mandatos de busca e apreensão, decorrente de investigações que visavam identificar a autoria e colher mais elementos, sobre um confronto armado que aconteceu no mês de abril, na Estrada do Arrozal, aqui no município de Vila Bela, contra uma equipe do GEFRON. No mês de abril houve essa situação, onde a equipe do GEFRON foi atender uma ocorrência de um veículo suspeito, acabou encontrando, no meio do trajeto ali na Estrada do Arrozal, um veículo Ford EcoSport. A equipe do GEFRON deu sinais de parada, ordens de parada, os ocupantes desse veículo teriam se evadido e, quando se viram ali, na eminência de ser abordados pela equipe do GEFRON, desceram do veículo e efetuaram um disparo de arma de fogo contra a equipe, sendo revidados. Porém, esses suspeitos se omisearam na mata e se esconderam, deixando o carro para trás. A equipe da DEFRON e da Delegacia de Vila Bela estiveram no local, as equipes estiveram no local, fizeram os primeiros levantamentos, identificando os possíveis suspeitos, que estariam utilizando aqueles veículos em dias pretéritos, e, após colher esses elementos de informação, foi feita a representação pela prisão temporária de dois indivíduos e mais a busca e apreensão domiciliar nas residências conhecidas dessas pessoas, desses investigados. Então, no dia de ontem, a Polícia Aldoviária Federal acabou realizando a prisão de um dos suspeitos e a equipe da DELEGACI de Vila Bela fez a prisão do outro, também dando cumprimento aos dois mandatos de busca e apreensão domiciliar. Como resultado, houve a apreensão de um revólver, aquele 38, e vários equipamentos de rádio e telecomunicação. As investigações seguem agora, para terminar a coleta de elementos de informação e concluir o inquérito policial com as indicações relacionadas à suposta autoria e materialidade do fato do confronto que aconteceu no mês de abril. Vale destacar, portanto, que o inquérito não encerra ali no momento do flagrante. Assim que vão surgindo novos elementos, prisões vão sendo pedidas pelas autoridades e o Poder Judiciário vai analisando. Neste caso, eles até poderiam pensar que tinham se safado, mas não. Tem pendências com a justiça e os dois foram mandados para a cadeia. Com imagens de Gabriel Faustino, Doni Bil para a TV Guapurei.